Olá, meu nome é Sidney Neitz, que eu sou motion designer, motion graphics e docente na rede Senac. Eu vou entrar aqui no meu C. C é o meu HD. O que é o HD? HD é hard disk, é o nosso disco duro, nosso famoso Winchester, como nós chamávamos antigamente. O HD é a unidade física que fica dentro do seu computador, tá? Ele é um disco protegido, fica lá dentro, ok? E ele armazena tudo o que você tem na sua máquina. Os programas, o Windows, os programas que você instala, os seus arquivos, fica tudo lá no HD. Que nós chamamos de C dois pontos, ok? Aqui está o S, que é o Operate System, Sistema Operacional. Mas eu posso vir aqui, eu posso renomear e eu posso pôr meu nome aqui, por exemplo, Sidney. Continue, pronto, agora está Sidney C dois pontos. Você pode colocar o nome que você quiser, tá? Você também pode ter um HD externo que você liga no computador, que você pode comprar hoje baratinho por 200, 300 reais. E esse meu HD aqui, se eu der o botão direito nele, Properties, eu tenho as propriedades dele. Olha, esse HD tem uma capacidade de 464 giga, ok? Giga, aí nós temos um conceito lá de parte bem básica de informática, que é byte, cabite, megabyte, gigabyte. Gigabyte são bilhões de caracteres, né? Ou seja, então, esse HD, ele tem capacidade para armazenamento de 464 bilhões de caracteres. Nós temos usado no momento 238 bilhões de caracteres. Aqui está o número preciso dele, né? Aqui é o número redondo. E nós temos de espaço livre nele 225 bilhões de caracteres, ok? Então, essas informações desse meu HD aqui. Então, nesse HD, se eu abrir aqui, ó, toda essa estrutura aqui em cima, vai mostrar de novo aqui. Então, ó, eu tenho as pastas. Eu tenho a pasta Delta, eu tenho a pasta Delphi, eu tenho a pasta Fotos Viagem, eu tenho a pasta Gustavo, Instaladores, Intel, OnDrive, né? Ó, Users. Aí dentro desse Users, eu vou ter aqui, ó, Usuários, Neri. E aí eu tenho de novo toda essa estrutura lá em cima, ó. Aqui em cima que eu tenho o Desktop, Download, eu tenho de novo aqui, tá vendo? Ó, esse é PC, eu tenho de novo aqui. Não é que seja repetido, tá? É que aqui em cima são atalhos, é uma forma mais rápida de acesso. Por isso que aparece esse marcadorzinho aqui, ó. Tá vendo? E aqui embaixo é se você entrar realmente a forma como ele deve mostrar, como ele mostra. Ok? Ó, aqui tem a pasta Downloads de novo. Pictures, que são as fotos, as imagens, né? Então, esse é meu HD. Então, aqui nessa setinha da frente eu abro e fecho. Então, deixa eu voltar aqui pra cima, que é a mesma coisa que uma forma de acesso mais rápido apenas. Ok? Ó, Downloads. E aqui, assim, nós temos as ferramentas, ó. As ferramentas. Então, aqui eu tenho, eu posso copiar, posso colar, eu posso mover, eu posso deletar, né? Eu posso verificar as propriedades, eu posso dar um Select All pra selecionar tudo. Que é a mesma coisa que eu dar um Ctrl A. O Ctrl A seleciona tudo isso aqui, tá? Nós temos o menu Home, né? O menu Arquivo aqui em cima. Nós temos o menu Home, nós temos o menu Share, que é o Compartilhar. E temos o menu Visualização, que é isso aqui, ó. Ele está no modo Detalhes. O que é o modo Detalhes, professor? Ele mostra o nome, ele mostra uma data, ele mostra o tipo e mostra o tamanho do arquivo, né? A maioria deles tem Kbytes, que são milhares de bytes, né? Milhares de caracteres. Ok? Então, eu posso mudar, eu posso mostrar no modo Lista. O modo Lista, ele apenas mostra o nome do arquivo e a extensão. Ou se for pasta, como essas aqui, somente o nome delas. Nós temos o modo aqui, ó. Lar de ícones, ele mostra o formato de ícone. Então, ele mostra o desenho. O ícone é o desenho, tá? O ícone é o desenhinho do atalho aqui, ó. É o desenho, então ele mostra o desenho para saber que tipo de arquivo ele é. Tipo, isso aqui é do Word, isso aqui é um arquivo compactado, isso aqui é do Lightroom, né? Isso aqui é do Adobe Audition. E ele mostra o nome e a extensão. Esse aqui é .e, esse aqui é .doc, esse aqui é .jpg, que é uma imagem. .zip, que é um arquivo compactado, né? E aí eu posso ir vendo, então, dessa forma. Eu tenho outros modos. Tem Small Icones, que ele é menorzinho. Tem um Extra Large Icones, que ele é grandão. Então, geralmente, você pode escolher, né? A forma de visualização, ok? O mais usado aqui, ó, esse Large Icones, tá? Ou o modo lista, ou ainda esse detalhes, que ele mostra a data, mostra o tipo, ok? Então, você consegue ver bem certinho, né? Mais detalhes do seu arquivo, ok, pessoal? Então, isso aqui é uma rápida explicação para você aí, de como funciona o Windows Explorer, o que ele é e como funciona. Então, aqui é o nosso painel, onde você entra para você procurar os arquivos, certo? Aqui ele mostra o conteúdo do que está selecionado aqui, tá? Aqui é o nosso painel de visualização e aqui em cima são os menus, certo? Na próxima aula, agora, já vamos começar a trabalhar. O que quer trabalhar, professor? Vamos criar pastas, vamos aprender a copiar arquivos aqui dentro, copiar para pendrive, ou se fosse um HD externo, copiar de volta do pendrive para cá, apagar um arquivo e recuperar ele, ok? Então, é isso aí. Fiquem comigo aí, pratiquem. Grande abraço, tchau, tchau.